Olá, todos os anos no dia 12 de junho é comemorado o dia dos namorados. Esse ano a gente sabe que as coisas estão um pouco diferentes, o dia das mães foi diferente, a Páscoa foi diferente e o dia dos namorados também será diferente. Porém, a única diferença entre esses dias é que no dia dos namorados os restaurantes vão poder funcionar. O último decreto da prefeitura possibilitou o retorno das atividades dos restaurantes, bares e lanchonetes, assim como o comércio, logo na semana do dia dos namorados, sendo uma data especial para a cidade e uma possibilidade de retomada da economia da cidade. Os restaurantes estão buscando se adaptar às medidas apresentadas no decreto. De acordo com o decreto, os restaurantes podem sim manter as suas atividades, porém só com 50% da ocupação e também atendendo algumas medidas de distanciamento, como 1,5m entre as mesas e cadeiras, a limpeza dessas cadeiras, dessas mesas após a refeição dos clientes, uso de máscaras, álcool em gel, todo esse cuidado aí que está estabelecido no decreto lá na página da prefeitura. Os restaurantes estão trabalhando, além disso, na divulgação desse dia, né? Usando aí as redes sociais ao seu favor, trazendo aí cardápio especial. Existem restaurantes como, por exemplo, o Burrata Empório, ele já anunciou o esgotamento das reservas, já o recanto dos pescadores aí está informando os clientes a retomada das atividades, que vão estar abertos para atendimento aí nesse dia tão especial do dia dos namorados. E existem também aqueles casais que preferem ainda manter o isolamento, curtir a noite no seu lar com segurança e pedir, é claro, uma comida especial aí pelo delivery. O Dom Felipe está trabalhando com essas entregas e, além disso, está oferecendo também o cardápio especial com direito à sobremesa, massa e vinho. Olha que legal, né mesmo, Marcelo? Eu volto com você.